Primeira expedição caça-fantasma pela região sul do Brasil. O Diário de Bordo de hoje a gente transmite de Porto Alegre. Hoje temos uma investigação, Rosa. Nós estamos em Belém, Novo. Aqui um bairro, longinho, mas é um bairro de Porto Alegre. Então, tem um relato de uma provável ocorrência ufológica, que é o que a gente vai investigar. A gente recebeu essas cenas da TV Restinga e a gente vai à noite hoje lá. E talvez tenha um casarão que a gente vai tentar também a liberação, um casarão assombrado. Se não for para agora, pode ser para depois, um casarão do Caldas Júnior. Caça-fantasma Brasil, de Porto Alegre, na primeira expedição caça-fantasmas do sul do Brasil. Rosinha. Gente, cumpri uma bombacha feminina para fazer as gravações na fronteira. Eu vou mostrar para vocês a bombacha feminina. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.